Máximo na TV do grupo todo dia está aqui na Fidande Americana. Hoje nós recebemos a Tecnotexto. É a primeira edição feita aqui na nossa cidade. São centenas de empresas nacionais e internacionais no ramo da confecção indústria têxtil. Vem comigo ver quem está por aqui. E aqui comigo a Giordana, que ela é uma das diretoras executivas desse mega evento. Gi, primeiramente parabéns, porque a Americana está precisando disso. Nós temos esse coração têxtil e trazer um evento desse porte só faz ressaltar tudo isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que vai ter de atrações aqui. Bacana para nós, foi para a Tex Grupo. É uma honra estar presente, poder fazer essa retomada também aqui da Fidande, como um parque de exposição de eventos. A Tecnotexto Brasil foi super pensada, super trabalhada para trazer inovação, para trazer novidade aqui para a região. Temos dentro da Tecnotexto Brasil um espaço de Startup Corner. São mais de 10 startups com soluções para a cadeia produtiva text, todas com foco em inovação e sustentabilidade. Aliada aqui ao nosso projeto Startup Corner, temos a área de conferência da Tecnotexto Brasil, onde a gente tem muito conteúdo, muita informação interessante, oportuna para ser compartilhada aí com os visitantes. Todo o acesso do evento, é importante falar, ele é gratuito, basta fazer a sua inscrição no site, comparecer aqui no evento. Nós fazemos eventos grandes porque eles são acessíveis. Então, o Fibratexto Grupo está aí aberto para apresentar soluções e muita informação para a indústria têxtil continuar se desenvolvendo e ainda mais aqui no polo de Americana, aqui na região sudeste. E aí nós já temos algo novo aí para os próximos meses e para 2025, né? Sim, quem trabalha com o evento planeja bastante, né? Então, acho que esse é um dos segredos do nosso trabalho, é já estar realizando um evento pensando no próximo. A Feira Tecnotexto Brasil abre em americano no nosso calendário de 2023 e na sequência dele a gente já tem o Fibratec Summit em agosto, em Blumenau, em Santa Catarina, e a Macintex Science Norte e Nordeste em Fortaleza em setembro também desse ano. Então, um ano cheio de eventos em todas as regiões aí produtivas do Brasil para transformar, para movimentar a indústria têxtil brasileira. E aí, já falando em 2025, vocês voltam aqui? Em 2025, a gente já tem o nosso calendário de eventos programado, voltaremos aqui para a Fidan, para a Americana, para realizar a sétima edição da Tecnotexto Brasil. E entre muitas empresas que estão aqui, nós temos a Startup Work Pro. E eu vou falar agora aqui para vocês entenderem o que significa isso e o que esse pessoal de Americana produz. Tudo bem, Rafael? Conta para nós. Tudo bem, gente. Tudo jóia. Nós fazemos parte da Cosma Work Pro, que é uma startup que é uma semente dentro da empresa Cosma. E hoje a gente vem trazendo aqui para vocês uniformes, tanto em camiseta e gola polo, para a linha profissional. E principalmente para a linha masculina plus size, que era um segmento que a gente não fazia. Então, assim, a partir de um pedido, uma solicitação imediata de, poxa, vocês já trabalham com a linha plus size feminina, por que não trazer o uniforme masculino? Vocês tiveram essa ideia de lançar uma submarca dentro da sua empresa, é isso? Exatamente. Então, a Cosma Work Pro, essa semente, a gente busca nela atender essa galera que tem dificuldade de encontrar camisetas, principalmente de tamanho bem grande, e golas polos também. E aí, com a ajuda de parceiros, né? Hoje a gente tem uma série de experiências com bordados, com DTF, ETF, com sublimação. Então, com toda essa galera dando esse suporte para a gente, a gente se sentiu capaz de trazer essa novidade aí para a galera aí, para o mercado de plus size também. Show de bola. E estando aqui na feira, vocês estão nacionalmente ou mundialmente sendo exportados, mostrados para toda essa galera, né? Sucesso para vocês, viu? Muito obrigado, Gi. Sucesso para vocês também. Tchau. 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 E agora vamos falar, então, com o diretor de comunicação, o Elvio, que veio lá de Porto Alegre, para cá, para a Americana, para trazer inovação. Nos conte, Elvio. É uma mágica, né? Fazer essa feira aqui, nesse estado de São Paulo tão forte, tão próspero, com uma economia têxtil muito forte, que tem desde a fiação, tesselagem, malharia, beneficiamento, confecção. Então, nós estamos agora, a cada dois, dois anos, planejando já estar aqui. E é um começo, né? 2023 é um começo, mas é uma semente que foi plantada em parceria com a FIDAM e com todos os órgãos locais da região aqui. Então, todo mundo colaborou muito para que esse evento saísse para o papel. E a gente fica muito feliz, né? Nós, como cidadãos americanenses e toda a população regional aqui, em ter a FIDAM novamente, sendo o polo de novidades. Porque, realmente, eu cresci aqui, nasci, e eu sei o quanto eu vinha, o quanto eu frequentava essas feiras que sempre aconteceram aqui. Então, agora vai voltar com tudo, né? Não só as nossas feiras, mas já sei de notícias que outras feiras estão querendo vir para cá também. Além de shows, né? Porque uma coisa traz outra, né? Não é só a feira. Vão vir grandes artistas tocar, cantar aqui. E a FIDAM vai virar um multipalco. E essa revitalização, essa reforma, foi um presente para todos os americanenses. E um sucesso a todos vocês. Sucesso para a nossa indústria, para o nosso Brasil. Que a indústria têxtil prospere e continue gerando milhares de empregos. Então, vamos falar agora com uma das pessoas responsáveis por trazer a Tecnotexto aqui, em Americana. Ele que é o presidente da FIDAM e da Ciesp também, o Leandro Zanini. Prazer em falar com você, viu, Leandro? Muito prazer também em recebê-la aqui na Tecnotexto Brasil. Essa que é uma feira que congressa todo o setor têxtil, desde a fiação até a confecção. E um projeto que começou há um tempo atrás, em 2018, e que hoje se concretiza nessa semana, de 7 a 10 de março. Olha, e ele estava conversando aqui nos bastidores e me disse que teve bastante empenho de várias empresas, porque a gente tinha necessidades para trazer esse evento novamente aqui, né? É verdade. A Febratex Group, ela é a maior realizadora, organizadora de feiras desse setor, das Américas. E quando nós fizemos a proposta de trazer o evento aqui para a Americana, foi feito um checklist com várias exigências. E aí, a nossa diretoria executiva recebeu esse checklist e começou a organizar um projeto para poder atender a todas essas exigências. E foi acolhido pelos empresários e empresárias da nossa região, porque eles também se apropriaram do evento e ajudaram a gente a reformar, revitalizar todo o pavilhão. Olha só, gente. Então, nós estamos falando de uma feira mundialmente famosa, porque podemos dizer isso, né? E aí, na Fidã, que é o berço aqui de Americana, e o nosso Polo Texto, que seja renovado, né? Que as coisas aconteçam como era antigamente, mas é claro que com muita tecnologia. Exato. Tecnologia, eu acho que hoje é a chave para que você tenha um futuro grandioso. Então, nós trouxemos aqui uma conferência que está ocorrendo junto à feira, com profissionais de vanguarda, da área de tecnologia, da área de ESG, da área financeira, ou seja, de todas as áreas importantes para desenvolvimento dos negócios. E também nós temos um corner de startups, são empresas europeias que estão mostrando aqui no Brasil a vanguarda, o que eles estão procurando, pesquisando, o que eles estão desenvolvendo. E isso fica à disposição do empresário e da empresária brasileira. Isso é muito importante, porque aqui na feira, na Tecnotes Brasil, você vem não para resolver só os seus problemas do dia a dia, os seus gargalos, mas você vem para a VAM Premier, ou seja, você vem para ver o que você pode fazer num futuro próximo. E que seja muito próximo, né? Que venha logo 2025 com a outra feira aqui, que eu já estou sabendo. E parabéns, viu? Muito obrigado. É isso aí. Nós estamos aqui. A entrada é franca. Você pode fazer o seu cadastro no nosso site www.tecnotestilbrasil.com.br Baixar o aplicativo Febratex Group também, tem todas as informações. E é das 14h às 21h. Ou seja, dá para todo mundo vir. Não tem desculpa. Pode sair do trabalho e pode vir aqui para a Tecnotestil, na FIDAM. E é isso aí. Tenho a honra de falar com o presidente do grupo Febratex, o senhor Pompeu, que trouxe tudo isso para cá também. E é um prestígio, viu, senhor Pompeu, poder ter um evento nesse porte por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso dignifica a feira, aquilo que trabalha que nós estamos fazendo, junto com parceria, com várias entidades que nos apoiam. E, principalmente, a reestruturação da FIDAM, que é um local espetacular. E que nós estamos, a partir da Tecnotestil Brasil, pedindo, inclusive, apoio para que o pessoal também ajude, que faça novas reformulações, novas, na área, vamos por assim, para receber, não só a nossa feira da área do Têxtil e Profecção, mas outros eventos para a cidade de Americana e para toda uma região. É importante, muitas vezes, trazer esses eventos, porque a cidade toda, ela é viva. Ela vive esse mercado, ela se profissionaliza cada vez mais, e, principalmente, em atender a essas pessoas que vêm para cá de outras cidades. E, todas as vezes que o pessoal comenta em algo, segmento têxtil, principalmente, a partir da Tecnotestil Brasil, olha, essa é lá, é americana, na região que tem as maiores indústrias do Brasil. Que legal, hein? A gente tem a fama de Princesa Tesselã, não sei se você sabe disso. Exatamente, Princesa Tesselã. Isso é uma conquista, e nós estamos, assim, voltando a ter essa atividade. A própria Fidan, quando ela foi construída, a intenção dela era apresentar a indústria têxtil da região, trazer os seus expositores o que a indústria fazia, e é isso que nós estamos trazendo agora, tantos anos após, fazendo-nos porque se sinta aquela situação da feira, da situação em que as pessoas estão aqui envolvidas, trazendo a tecnologia, trazendo o desenvolvimento, e, principalmente, o relacionamento. Nada melhor do que conhecer as pessoas o olho no olho. Concordo plenamente. Conta para nós, nós temos empresas aqui nacionais e internacionais. Exatamente, a indústria têxtil, hoje, no setor de máquinas, é praticamente 95% da sua indústria é internacional. Nós estamos aqui em torno de oito países na feira esse ponto, mas, principalmente, as empresas aqui, em torno de 30%, 35% dos expositores são aqui da região americana. Isso é importante, vamos supor que o pessoal entendeu a importância de se realizar esse evento aqui, a importância de se apresentar para o Brasil, porque, quando a gente fala de uma feira, mesmo sendo de âmbito regional, como nós estamos fazendo, nós estamos tendo visitantes, hoje, de todos os lugares do Brasil, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, da região Sul. Então, isso é importante, porque não só os expositores que aqui estão, hoje, apresentando equipamentos, apresentando serviços em todas as áreas, mas você tem toda uma manhã livre para que você possa fazer uma visita em loco a essa indústria, demonstrando qual é a sua necessidade, o que eu posso te oferecer. E é isso que traz um evento tecnológico, uma Tecnotexta do Brasil. Muito obrigada por estar trazendo tudo isso para nós. Nós estamos, assim, orgulhosos. Eu que agradeço, assim, a todo dia estar aqui nos visitando, levando-nos para nossas informações, levando as nossas feiras, nosso trabalho e divulgando, porque cada vez mais que nós crescemos e a alegria, hoje, de um expositor, de um visitante na feira em ter a oportunidade de visualizar equipamentos em funcionamento é a nossa alegria. Nosso muito obrigado. E comigo aqui, Leonardo, que ele é o presidente do Sinditec e também um expositor, né? Nós estamos aqui com a sua empresa. Leonardo, foi muito trabalho trazer a feira para cá, como que está toda essa história aí? As pessoas do sindicato estão, as empresas estão por aqui? Estão satisfeitos? É, realmente foi um belo de um trabalho, né? Um trabalho da Fidan, principalmente, que o Leandro Zanini foi um cara, assim, que realmente batalhou muito, uma pessoa que trabalhou muito para essa feira acontecer. Nós do Sinditec também ajudamos muito, porque é muito importante você trazer uma feira dessa, que é de tecnologia, da indústria têxtil, de inovação, onde a gente tem a possibilidade das empresas daqui da região ter contato direto com o que tem de mais novo em tecnologia, inovação. Então, isso é importante. A gente tem que entender que é muito importante também as pessoas, os colaboradores das empresas terem esse contato. E quando você tem, por exemplo, essa é uma feira que acontece ou no exterior com a Itima ou em Santa Catarina, em Blumenau, na Febratex. E a Tecnotexo, vindo para cá, você tem essa possibilidade de trazer esses colaboradores, porque eles não tinham condições de ir para lá. Muito complicado, muito difícil, um custo muito alto. Então, isso vai ser muito importante e vai ser um marco daqui da nossa região. Acho que essa feira, nós vamos ter uma antes da feira e agora após essa feira. É uma feira que acontece de dois em dois anos. Daqui a dois anos estaremos aqui juntos de novo. É muito gratificante você ver o resultado que hoje nós estamos tendo dessa feira. Você vê essa feira cheia no primeiro dia, muita gente visitando, gente de fora, de outros estados, aqui de São Paulo. É uma feira que tem uma logística, aqui em Americana, nós temos uma logística muito interessante para quem está de fora, para visitá-la. Nós estamos a 35 minutos do aeroporto aqui de Viracopos. Então, você imagina a tranquilidade e o sossego que as pessoas têm, além das estradas fantásticas que nós temos na nossa região. Então, é muito importante. Eu acho que já é um sucesso, vai ser cada vez mais. Nós temos muitos inscritos. Desde ontem já bateu próximo de 10 mil inscritos para essa feira. Então, a gente acredita que nós vamos ter mais de 15 mil visitantes aqui dentro da feira. É um número extremamente expressivo, que inclusive até os promotores da feira estão muito satisfeitos com o resultado. Não acreditavam até que seria esse número. E a gente está tendo apoio das empresas aqui da região. Muitas empresas acreditaram nisso, estão trabalhando aqui. E é o resultado que a gente está tendo. Um apoio maciço aqui da nossa região e cada vez mais. Então, vamos lá. E agora eu vou bater um papinho com o Rafael de Barros, ele que é o secretário de desenvolvimento econômico aqui da cidade americana. E aí eu quero te perguntar, Rafael, a cidade está bombada, é isso? O negócio está acelerado? A cidade está transbordando de gente, se você olhar nos hotéis não tem mais vaga, os restaurantes estão cheios e além disso tudo, são diversas empresas da nossa cidade, conhecendo a nossa cidade, conhecendo toda a nossa estrutura, nossos serviços e tudo mais. Enfim, esse é o extra da feira, é muito legal a gente ter essa feira de novo em americana, foi uma luta para conseguir trazer, é a maior feira do Brasil neste ramo aí. Trouxemos para a americana, então o evento em si já é sensacional, mas tem esse benefício extra para a cidade de movimentar a economia local, fazer com que as pessoas de fora gastem aqui, movimentem nossa economia. Então, assim, eu só vejo boas notícias vindas desta feira aqui, numa feira deste porte. Olha, e a gente realmente sente porque a movimentação lateral está desse jeito e a gente está apenas no primeiro dia já com um público muito grande. A gente está no primeiro dia, nas primeiras horas, você olhar o estacionamento já está quase cheio, o entorno está muito cheio, aqui dentro já está cheio e pode esperar que agora à noite vai bombar de gente aqui, muito mais do que a gente tem nesse momento. Então, assim, é muito positivo, para rebenizar o prefeito Chico Sardelli, que lutou muito por isso, Leandro Zanini, da FIDAM, que lutou muito para isso também, então, assim, foi um trabalho em conjunto e que agora a americana tem esse benefício, esse motivo de orgulho de ter uma feira deste porte aqui na cidade. E comigo agora a presença ilustre do nosso prefeito, nosso vice-prefeito, que vieram com certeza prestigiar esse mega evento da nossa cidade. Chico, conta para nós como que está, assim, vocês, prefeitura, vendo esse evento na FIDAM, essa retomada tão linda. Primeiro eu queria parabenizar Leandro Zanini, em nome dele, saudar toda a diretoria da FIDAM, o Pompeu, da empresa Tecnotêxtil, que leva o nome da nossa exposição. Então, eu estou muito feliz, a americana resgatando a história, né? A americana sempre foi um cenário protagonista na questão da indústria têxtil, da indústria de confecções, e eu estou muito feliz por isso, a americana vivendo os áureos dias. Gostaria de parabenizar também o secretário de desenvolvimento econômico, Rafael de Barros, e toda a sua equipe que também trabalharam para que fosse possível acontecer isso hoje. Muito bom, muito bom mesmo. Estamos todos orgulhosos, né? Odir, também orgulhoso de estar aqui vendo toda essa produção, né? Porque a gente está trazendo tecnologia e informação. Com certeza. Eu lembro das feiras antigamente aqui na FIDAM, e a gente vê, depois de tantos anos sem a feira e hoje, a FIDAM conseguiu trazer a Tecnotêxtil aqui, a americana, e a movimentação na cidade, né? Você vê a cidade toda movimentada, e a gente ia chegando aqui, a gente viu todo ao redor da FIDAM cheio de carro. Quanto tempo a gente não via isso. E a americana está saindo na frente, graças a Deus, o nosso prefeito sabe o quanto isso vai ser bom para a nossa cidade, trazer desenvolvimento econômico, trazer empresas principalmente para a nossa cidade americana. E olha, nós como população agradecemos todo o empenho de vocês, da prefeitura, né? E de todos os organizadores que puderam concretizar essa grande retomada para a nossa região. Muito obrigada, viu prefeito? Eu é que agradeço a oportunidade, os canais da rede todo dia, de rádio, de televisão. É um prazer enorme. Temos que prestigiar e fazer voltar a americana a sorrir como sempre sorriu. Ser líder. Temos que prestigiar e fazer voltar ao redor da FIDAM. Pessoal, que emoção eu aqui numa caseadora super digital, né? Na minha época isso não acontecia, tá? Fiz corte e costura e aí eu estou olhando isso daqui e estou encantada. Assim como todas as pessoas que estão passando aqui pela FIDAM estão também. Nós estamos encerrando a nossa matéria na Tecnotêxtil. A primeira que está vindo para a americana, né? E muito feliz por todo esse projeto concretizado. Máximo na TV se despede de vocês. Até o nosso próximo programa.